Que apê-copom Tudo certo Eu tô chegando aqui na base E tô botando tudo pra f... Eu só quero autorização pra fazer aquele bagulho lá, tá ligado? É... Tá, vamos lá E aí, Hiroki, que fala o Jack pra mais um vídeo E hoje, com muito saudade, tô trazendo aqui pra vocês GTA V Mod Polícia Tá vendo essas VTR que são bem comuns, né? São as nativas do GTA Por quê? Porque atualizou o Rage, atualizou o GTA V E eu ainda não coloquei nenhuma VTR Se você quer alguma VTR de polícia específica Deixe nos comentários que eu vou tentar estar trazendo pro canal E se você gosta dessa aqui Melhor ainda Mas se você não quer Se você não gosta Foda-se Eu vou estar pegando esse carro aqui Do estado de São Paulo Let's go Vamos checar aqui essa ocorrência Ô tiozão Dá licença, meu Uma ocorrência de Tem um cara que parece que é um foragido da justiça Vamos ver se o cara vai parar Vou pegar minha arminha aqui E sai pra fora, tio Sai pra fora É uma tiazinha Deita no chão que você Você não é a flor que se cheira A garota A garota Tá presa E pior que eu não vou Eu não posso revistar essa mulher Então o que eu vou fazer Eu vou revistar esse carinha aqui Você é cúmplice, cara Chega aí Chega aí Chega aí Chega aí Vamos pegar esses dois indivíduos E vamos estar averiguando o caso aqui O chamado era pra esses dois aqui Vou pegar os cara e deixar aqui Vamos deixar aqui o cara Essa moçoila também vem pra cá Moçoila Vem pra cá Moçora com todo o respeito Se é uma moça Então fica aí Relax, beleza? Espero que a gente não tenha nenhum problema aqui Primeiro eu vou estar revistando o senhor Por favor Afasta as pernas Que eu vou estar fazendo uma revista aqui Se eu tiver alguma coisa ilegal O senhor está em cana Meu, o cara está cheio de droga, cara Está cheio de droga Por ele estar cheio de droga Eu já vou estar prendendo ele Já vou estar chamando aqui O transporte policial Por causa que o cara Porque o cara está Transportando droga ilegal É uma quantidade muito maior do que o pré-consumo E essa moça aqui Por estar sendo cúmplice Esse cara aí também vai ir junto Vai estar em cana E agora eu vou estar Vendo aqui no carro Se tiver alguma coisa ilegal Vai aumentar Vai estar aumentando O tempo de prisão Desses dois indivíduos Bola de futebol Então esse carro aqui agora Sendo levado Para o pátio da delegacia Está sendo levado agora Já está chegando aí O nosso Os indivíduos já foram presos E está chegando O guincho aqui Para a gente estar levando Esse carro Que foi Apreendido aqui Com Com produtos legais Ó O caminhão já levou Nossa Alô Santos Está uma loucura Tá bom Jack Se você sair daqui Vai Todo mundo vai sair também Né Abestado Vai cara Não tem espaço suficiente Para passar Nossa Nossa Tá bom Eu saio Eu saio Olha Parece que ele está Embriagado Cara Está pedindo Para ele Ficar aí Fica aí Tio Fica aí Calma aí Relaxa Parece que o cara Está drogado Mano Preciso do documento Dos senhores Aqui Takuto Causen E Bob Kelvin Takuto E o Bob Senhores Eu vou Estar pedindo O documento Do veículo Aqui 3 30 Dos 6 De 2020 Ele está Está tudo certo Vamos ver Lá no Com o cupom Se tem alguma Alguma coisa Errada Com Com Esse veículo Na justiça O Bob E o Takuto É O carro É dele Eu vou ter que Estar Pedindo Para Os caras Para você Sair do carro Que eu vou Estar fazendo Uma revista Fica Fica aqui fora Takuto Bob Também Vamos ver Se vocês Estão Portando Alguma coisa Ilegal Aqui Só Um Procedimento De rotina Beleza Para sua Segurança Dildo Smartphone Não tem Nada de Interessante Agora Vamos fazer Um teste Aqui De De narcóticos Para saber Se está Bem Mesmo Está tudo Certo Parece Olha lá Ele está Só Usou Um pouco De Bagulho Tá ligado Mas está De boas Fazer Um teste De De Alco Aqui Se ele estiver Acima Do nível Permitido Infelizmente Vai ser Preso Mas não Vai ser Preso Porque ele é Um cara Que Não tem Alco Como Corpo Ele só Está Tranquilão Senhor Depois Eu falo Agora Tua Vez Por favor Afasta As pernas Que eu vou Estar Revistando Aí Ver se Tem Alguma Coisa Legal Esse Está Em Cana Está Em Cana Véi Está Portando Metanfetamina Sabe Que Metanfetamina É Proibido Tá Ligado Infelizmente Eu Vou Ter Que Está Te Levando Aqui Infelizmente Cara Você Vai Ter Que Ser Preso Agora Você Está Portando Uma Droga Ilegal Tá Você Não Pode Estar Portando Droga Provavelmente Os Dois Estavam Se Chapando E O Cara Que Está Dirigindo Acabou Ficando Meio Doidão E Não Está Em Condições De Dirigir Por Mais Que Ele Tenha Só Usado Maria Joana Ele Vai Ter Que Vai Ter Que Ir No Hospital Cara Depois Do Hospital Você Vai Ter Que Ir Para Delegacia Prestar Depoimento Por Estar Participando De Um Bagulho Aqui Que O Teu Amigo Está Portando Droga Então Vocês Vão Ter Que Falar A Origem Dessa Droga Por Que Existe Essa Droga E Qual Que Seria O Destino Provavelmente Vocês Já Sabem Então Vamos Lá Pode Levar Esse Indivíduo Aqui E Esse Aqui Meu Camarada Você Vai Para Delegacia Olha O Cara Não Consegue Nem Andar Nossa Mano Não Consegue Nem Andar Infelizmente Esse Carro Aqui Vai Sendo Prendido Agora Vai Para Outra Parte Especial Para Para Ver Se Alguém Vai Recuperar Esse Carro Ele Vai Para Leilão Por Isso Que Eu Chamei O Cara Para Tirar De Boa O Carro Para Ir Dirigindo Ele Não Vai Para O Pátio Da Polícia Vai Para Outro Pátio Mas Não Precisa Abrir o Conversível Né Doidão Só Pega E Vaza Pronto Mais Uma Ocorrência Mais Mais Uma Ocorrência Eu Espero Que Ela Tenha Sido Da Melhor Forma Possível Galera Eu Vou Ficando Por Aqui Eu Vou Deixar Aqui O Meu Super Abraço Para O Meu Amigo PR Loner Que É Um Cara Que Está Me Apoiando Muito Aqui No Canal Curte O Meu Canal Curte Meus Vídeos Ele É Um Cara Que Me Ajuda Bastanto Admiro O Trabalho Dele As Coisas Que Ele Faz Lá No Canal Dele Também Eu Assisto Muito Gosto Muito Comenta As Vezes E Eu Vou Deixar O Link Dele Na Descrição Tá Para Vocês Dar Uma Conferida Lá Contudo Bacana Tá E É Isso Que Eu Tinha Para Hoje Espero Que Vocês Tenham Gostado Até O Próximo Vídeo E Fala O Herói